Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como remover a barra de anúncio no Shopify utilizando o tema Waterhouse. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o painel da Shopify e o que nós iremos fazer aqui é vir no lado da esquerda no menu lateral e vamos clicar no botão loja virtual. Será então aberto a página de temas e o que nós iremos fazer é acessar o nosso tema Waterhouse que você tem instalado dentro da sua Shopify. E vamos aqui no lado da direita onde está o nosso Waterhouse e vamos clicar no botão de personalizar. Então, basta clicar, será então aberto a página de personalização do nosso tema e aqui para removermos a barra de anúncio é muito fácil. Para isso, nessa página basta vir no lado esquerdo no menu lateral e aqui vai ter a primeira opção chamado Announcement Bar. Então, basta clicar e após você clicar do lado da direita vai aparecer as configurações da barra de anúncio e vai ter um botão escrito Show Announcement. E aqui basicamente seria então mostrar os anúncios, se a gente clicar ele vai remover a barra de anúncio da nossa loja aqui do tema Waterhouse. Então, basta você simplesmente clicar e ele vai remover. Se você depois quiser voltar, então só clicar novamente ele vai voltar e aí a barra de anúncio vai aparecer. Mas no caso vamos deixar desativada e a barra de anúncio já não aparece mais. E agora a gente pode simplesmente salvar, então vamos no lado direito, clicar no botão salvar para salvar as alterações. E com isso agora as alterações já foram salvas com sucesso e você já conseguiu remover a barra de anúncio aqui do Shopify com o tema Waterhouse. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!